Tá, a banda não vai funcionar né, porque a gente já vê que a banda tá assim, desfalcada A gente vai testar o outro time aqui Quer dizer, desfalcou foi tudo né velho, temos que montar um time sem artemis Deixa eu ver como é que vai ficar os cliques de energia 2, não, vou gastar aqui ó, 2, 5, 7 E eu vou ter quanta energia na roda da 1? Cara, tô com fada do panto aqui velho, a minha tempo tá de fada Eu vou ter 3, 6, 8 E eu não uso cano de novo Já não segue né Ó, vamos ver aqui Vamos ver aqui no Shion Vamos aqui no Shiryu Peraí, dá pra eu Vou ter 6 de energia É não, dá pra usar o cano né Ah não, beleza, dá pra usar o cano, fechou Não, não dá pra usar o cano não Ah não, não dá pra usar o cano, viajei Viajei agora Deixa eu ver, vamos no Shunzinho Não pode usar o cano na roda da 1 Será que ele purifica o... Ele vai purificar o nosso amiguinho ali? Não sei né, vamos ver se ele purifica o selo Ah, pelo menos eu acho que eu não tenho o debuff né, para a Sheik me rebentar né Ah, o Ofeu é só controlar ele, ele não causa dano controlado não Tirando silêncio né Agora já dá pra usar as energias, beleza E aí , o seu final é o seu beleza E aí, só cura não Ah, esse jogador doido, a gente nunca sabe Ah, isso jogador doido risk. A gente nunca sabe E aí E aí Vídeo, vim Vídeo, roda Vamos ver aqui, vamos proteger, vamos proteger sempre o Hippie no Zéfi, nos vai curando aí o time de boassa Beleza, nós vamos conferir Colocar no cano, se o Ofeu vai conseguir dar um kill agora no Milo dando tanto de ataque Olha, por enquanto está causando quantos? 28? Olha, olha, olha aí Olha, está legal, eu acho que se ele desse 5 ataques ali ele perecia Deixa eu pensar agora Estou no Shun aqui Vai ficar todo mundo com a gente cura, incomoda Aqui eu tenho que guardar dois de energia ali Mas eu vou guardar por causa do Hiru, não sei se eu vou precisar curar com ele e tal Eu acredito que sim, velho, e 50% não é uma coisa tão ruim não Mas você está de livre de cura ou está com outros cofres no seu Shun? Mas acho que está bacana, não sei, o meu deve ter 50% também, olha que o meu tem até uns refino inclusive Eu acho que o meu tiro vai perecer Pereceu, roubado Ele está purificando o que, gente? Alguém me diz o que ele está purificando? Está um pouquinho ridículo o nosso amigo ali, hein? Vamos proteger o Shun aqui A gente vai garantir que o filho dele pereça ali Ah, mas meu Whipping não coloca dedo assim, não É, já está causando bastante dano aí, ó Vamos ver se ele vai perecer com dois ataques agora Ih, pereceu, hein? Acho que ele pereceu, hein? É, agora ele vai me limpar ali, né? Vamos socar aqui o Shun Curar o Shun, né? Ah, essa pena também, viu? Agora é a hora Agora é a hora Vai ficar difícil, hein? Não, e o Shun não tomou dano nenhum Mas contra o Milo Divino Cara, foi bom, foi bom contra o Milo Divino Ah, o lance é a Afrodite, né? Cadê o Afrodite? Se der tempo, só achar o Afrodite Não sei agora se foi o Milo ou se foi o Afrodite, né? Foi o Milo Não queria o Milo, não, né? Milo contra o Jún também não presta, não, né? Pô, a gente tá enfrentando um Um Yoga Divino Aqui nada a ver Yoga Divino Aí deu counter geral no meu time, né? Ah, ele não foi no Orceu Ah, pelo menos Tá na frente aqui, ó Beleza Aqui 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 que eu posso dar proteção pro Shun Vai aqui Vamos tomar um tanque de porrada Ah, porra, resistiu, velho Nada a ver É, pelo menos eu acho que você vai no Lutra aqui, né? Eu não vou esconder o Orfeu Porque o Muno resolve a vida, né? Do Orfeu E aí, Gabriel, seja bem-vindo Só dando fazer umas brincadeirinhas aqui no YouTube Eu acho que eu já consegui eliminar ele com o Shun, hein? Eu acho que eu já eliminei ele com o Shun A gente deixa o Orfeu desprotegido e vira certo Ah, tem um Orfeu ali pra dar o Revive, né? Como você tem Revive? Revive ele não tem Ah, mas ele já circulou todo Então, deu zica Ah, velho Foi um carinha Eu esqueci o nome dele Tá lá no WhatsApp Eu esqueci o nome dele Deixa eu pensar aqui Problemas Não, acho que eu vou dar ataque Vou pensar aqui Vamos no Mil Ah, deixa eu esconder aqui o Orfeu Passar aqui pro Mil Vamos ver agora, hein? Ah, é isso aí Vamos lá, Orfeu Elimina ele Ah, não eliminou? É, pra mim ele não ativou Por isso que é o final, né? Pô, mas o Exus vai curar tudo de novo, velho Esse é o B.O. Pô, esqueci de ativar aí, hein? Não sei se foi um Spray dele Se foi proposital Aí cura tudo de novo Esse inferno Ah, vamos colocar um Eu tava pensando em dar uma corrente Mas acho que eu vou proteger o Mil mesmo, hein? Então vamos Então vamos Tentar eliminar esses Odisseus Aqui tem que eliminar esses Odisseus, né, velho Ó, três Higgs agora com o Buff Com o Buff Com o Buff de queimadura ainda Vamos ver se ele vai causar uma entrega com o Milo ali, hein? Ó, tem que eliminar o Odisseus no próximo ataque Eliminou Ixi Ixi Ah, sim, deu, velho Pô, seu time Milo tava lá de boaça ainda Pra perder a invisibilidade dele Com a sua Júnior E rebentar a cara dele com o Milo Aí, ó Venci a Odisseus com o Orfeu, velho Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma